Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mudei de casa e não consigo dormir faz três dias. Lá no canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E, bom, pelo que eu entendi, parece que esse vídeo é a continuação do último vídeo que eu falei pra vocês mais cedo, tá bom? Então bora assistir esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações e bora entender o porquê que ele não consegue dormir. E até em três dias? Será que tem alguma coisa a ver com o ambiente? Será que tem alguma coisa a ver com a caça em mal-assombrada? Bora acompanhando aquele esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixar o seu like, bem esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reita essa poderosa Black Shucks aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe, o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, ué? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária Gente, esse lugar é amaldiçoado. É muito tenebroso. Esse lugar tem uma energia muito densa, muito pesada. Eu acho que morreu muita família aqui, eu acho que muita coisa aconteceu. É uma atmosfera que eu sinto de morte. É, na realidade, é a minha casa. É a minha própria casa. Ai, ai... Eu moro sozinho aqui, eu recebo bastante visita aqui, né? O pessoal fala, nossa, cheguei em sete além. Eu falo, bem-vindo ao meu lar. É uma energia de macum. Ali, ó, tá vendo? Eles ficam grudadinhos aqui. Tem bastante encosto, bastante bicho seco. Teve aquele episódio que puxaram meu ânus pra fora. Um dia eu tava deitado, ali me encurraram. Eu tava dormindo, eu tava assustado. Eu acordei assustado, inconstrugido. Eu também chamei um pessoal esquisito pra cá. Pessoal esquisito, né? Alcoólatra, morador de rua, prostituta. Pessoal bastante alternativo. Isso chupa o encosto, né? O encosto chupa. Tô sozinho hoje, tá, pessoal? Não tem ninguém aqui pra gravar porque eu sou... É que nem o pessoal fala, né? Triste. Triste, na realidade. Bastante sozinho e bastante triste. Bom, vamos tentar uma comunicação aqui, um primeiro contato. É necessário eu me concentrar agora. Vamos lá. Ai, ai. Mahatma... Mahatma Gandhi... Ai, caraca... Ai, caraca... Ai, mano... Tem alguém aí? Mahatma Gandhi... Bom, pessoal, por enquanto nada. Eu não ouço nada. Tem alguém aí? Algum encosto? Algum corpo seco? Algum capeta? Algum obunga? Algum motumbo? Alguma criatura do sete além? Algum animal fantástico? Algum chupa prego? Andorinha do sul? Roboleta preta? Caveira sem mão? Algum povo sem tentáculo? Nada, 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 nada. Silêncio. É, pessoal, eu tentei uma comunicação aqui, mas não obtive resposta. Não acho que seja algo real. É uma lenda que o pessoal inventa mais pra fazer conteúdo. Que que é isso? Cês ouviram? Opa! Ah! Ah! É o bicho, gente. É real, é o bicho. Tenho certeza disso. É o corpo seco, gente. Corpo seco? Onde que eu fui me meter? Algum motumbo que se comunicou com a gente, gente. Acho que eu tô passando um pouco mal. Eu vou sair da minha cara. Eu tô apavorado. Vamos tentar falar com ele aqui. Vamos tentar uma comunicação. Você vai me estuprar? Não sei. Não sei, tô pensando. Nossa, gente, ele tá falando que vai. É muito assustador. Por que que ele tá fazendo isso comigo agora? Ai, que tudo. Tô pensando ainda. Ai, meu Deus do céu. O que que eu fui fazer? Ah, poxa. Ai, meu pai amado. Ele vai agora me usar, gente. Nossa, eu acho que alguma família de Obunga ele vai usar agora eu. Agora ele vai esbaldar. Vai esbaldar em mim. Usar meu corpo todo. Molestar mesmo. Eu acho que ele tá falando que sim. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu espero que não. Vamos torcer pra que não. Vou sim, vou estar te comendo sim. Opa, amigo. Vai o quê? O que que você tá falando aí? Ai, eu vou sim. Eu vou estar sabugando essa bundinha branca tua. Pô, amigão, aí não, né? Pô, eu tô... Ficou chato agora. Eu tô brincando com você, pô. Eu tô levando na brincadeira esportiva aqui. Bundinha gostosa dessa eu não vou comer. Amigo, que palhaçada que é essa? Porra, você tá me tirando, irmão? Eu não nasci desse tamanho não, irmão. Eu não nasci desse tamanho. Eu sou da favela. Você fique bem na tua aí, irmão. Eu tô ficando estressado com você. A gente vai fazer uma brincadeira. Tudo tem que ser assim. Nossa, que ridículo. Ridículo a sua atitude. Ridículo. Melhore, tá? Melhore. Seja mais. Eu vou orar por ti, irmão. Nossa, eu não brinco mais também. Eu não brinco mais com você. Eu vou estar empurrando todo o meu aparato, todo o meu saco. Eu vou estar empurrando o meu saco na tua bunda. Eu vou estar me aprofundando nesse teu rabo, irmão. Você tá louco, meu? Você tá querendo morrer? Eu te como na porrada, irmão. Eu vou pegar você na porrada, irmão. Eu te como na porrada. Eu te pego na porrada. Eu vou comer você na porrada. Mano. Ai, gente. Pensei. Errei a mão. Perdi a cabeça. Poxa, não faz assim não, cara. Eu vim aqui brincar com você só um pouquinho. Poxa, desculpa qualquer coisa. Vou matar você. Ai, meu Deus. Ai, eu não sei o que fazer agora. Ai, o que eu faço? Onde que eu vou agora? Ele vai me matar. Ele vai comer meu cu. Ai, você é muito mais poderoso do que eu imaginei. Eu não sei onde que eu vou. Ai, eu tô perdido. Nunca mais vou duvidar dos poderes de Obunga. Não façam isso em casa, tá? Que é real. Ai, eu nunca mais brinco com o Sete Alem. É um ser muito das trevas, gente. Eu não sabia, gente. Eu não sabia que ele era tão sanguinolento assim. Ai, eu vou ficar um pouquinho na casa da minha mãe agora. Um pouquinho, só. Eu vou ficar um tempo lá. Ai, não dá, não. Ai. Meu Deus. É, é, é. Bom, né? Foi brincar com o Alem, tomou uma enrabada, né? É verdade. Mas esse espírito aí tá meio, né? Um pit bitoca, né? Tá ligado? O erro começou. Eu, hein? Esse espírito aí, sei lá, minha irmã. O que? Que negócio é esse, rapaz? Tu tá ficando doido, mano? Ia fazer uma broderagem forte com o Felca, hein? Caraca, tu se lascou, hein, Felca? Tu foi invocar logo o cara da broderagem, tá ligado? É isso, meu Deus. Esse daí foi o vídeo do Felca, meu Deus do céu. Mano, esse cara é muito doido, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cada vez aparece uma parada de verdade, minha irmã. Eu quero ver o que ele ia fazer. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá bom? E aguardem que eu estarei trazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? Como eu falei no último vídeo, repito aqui. Se tiver alguns vídeos do Felca que eu ainda não assisti, vocês queiram indicar pra eu assistir com vocês, deixe nos comentários. Quem tiver mais like-ups ou pessoas pedindo a mesma coisa, eu estarei pegando pra poder assistir com vocês, não só no caso dele, mas também de outros canais, beleza? É isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E valeu!